Tem gente que fala que investir é arriscado. Arriscado muito mais é a ignorância da pessoa, ou seja, a falta de conhecimento. Se você não sabe o que está fazendo, geralmente, você vai se dar mal. Isso sim é arriscado. Mas se você sabe muito bem o que está fazendo e tem uma visão de médio e longo prazo... Opa, acabou a luz aí. É feito agora nos meus vídeos. É feito da tora do trovão. Está chovendo pra caramba aqui. Mas bom, o que eu estava fazendo mesmo? Eu mesmo me perdi nesse trovado aí e viajei exatamente. Viajei mesmo. Foi mal. Eu ganho outro vídeo. Me desculpe.